Música Bem-vindos à ESEC TV, o programa da Escola Superior de Educação de Coimbra aqui, na RTP2. Durante a próxima meia hora, fique connosco. António Olaio é artista plástico e vive em Coimbra. Estudou na Faculdade de Belas Artes do Porto e desde cedo utilizou o componente performativo em tudo o que fazia. As suas performances levaram-no à música, tendo sido fundador do grupo Repórter Estrábico em 1986 e desde 1995 cria canções e interpreta-as com o músico amigo João Taborda. Canções que integram frequentemente os seus vídeos e exposições. Paralelamente, é professor no Departamento de Arquitetura da Faculdade de Ciências e Tecnologia. Diretor do Colégio das Artes e investigador no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. A sua tese de doutoramento foi construída a partir da obra de Marcel Duchamp. Pintura, performance, instalação, música, videoarte, António Olaio considera-se, como qualquer outro artista, um técnico de estímulos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fazer uma obra de arte é ao mesmo tempo ter a noção da coerência e a própria ideia de composição tem a ver com criar uma coerência, criar uma relação entre coisas quase como uma estrutura de um cristal, mas ao mesmo tempo também é puro de vir e essa coexistência das duas coisas, uma coisa que tem unidade e tem coerência e ao mesmo tempo é um ponto de partida, é um estímulo para o espectador que a continua, essa capacidade é uma característica de vida e uma vantagem de se fazer arte, que parece um bocadinho contraditório, criar uma coisa que é una, que é completa, mas ao mesmo tempo é completa sendo um ponto de partida. Como é que lida e conjuga a relação entre artista, investigador e professor? A melhor maneira de o fazer, já que tenho que pensar nisso, não costumo pensar muito nisso, é não encarar as coisas como sendo diferentes. Tenha diferentes formas, há diferentes contextos para ser artista, eu acho que como professor também sou artista, porque o professor é um veículo de uma tradição e é um ponto de partida para os alunos fazerem o seu caminho, não é? Bem, eu muito cedo decidi ser pintor por achar que tinha algum jeito para isso, não é? E fiz as minhas primeiras exposições em Coimbra, com 16 anos, como são as habilidades da altura, e depois pensei que já que gostava muito de física, que poderia tirar o curso de física e ser um pintor sem curso, não é? Mas logo no primeiro ano de curso de física vi que não, que seria melhor ir para as belas artes. Houve uma geração de pintores em Coimbra, que eram os Olaios, se é mera coincidência ou se... Há várias gerações. Sim. Eu sou sobrinho do Pedro Olaio, pai, primo do Pedro Olaio, filho. Portanto, são várias gerações. O meu avô também, que não conheci, era um artista muito interessante e eu tenho algumas peças dele. E o meu bisavô também esteve na fundação da Escola Livre de Desenho em Coimbra. É o gosto pelas artes e o talento também de algumas pessoas da minha família, começando logo pelo meu avô. A minha primeira exposição pensada como tal foi na Galeria Roma e Pavia no Porto, quando estava no segundo ano das Belas Artes. Já pintava e estava convencido que pintava bem. O estar convencido é uma coisa importante para um artista. Mesmo das coisas que eu estava convencido, deixei de estar mais tarde, mas é bom estar convencido enquanto dura, vale a pena. E o facto de ser pintor, pintor, e fazer performance, já começar a escola, já participar em festivais de performance, tinha aquela autonomia de achar que era um artista também, para o bem e para o mal. Havia uma performance que eu fazia várias vezes, que era pôr-me em cuecas e dançassem-se no mesmo sítio, com umas paletas. Mas não era uma coisa assim muito cómica, era um bocadinho triste até. Era uma coisa um bocadinho patética. Uma das primeiras que eu fiz foi, tive a sorte de ser convidado para um festival de performance portuguesa no Centro Pompidou, que fazia aos dez anos, que demorava aos dez anos da Revolução de Abril. E havia concertos no Fórmula Leisal, com o Zé Mário Branco, não sei o quê. E o Egídio Álvar, que é um crítico de arte português, mas francês também, que tem um espaço, uma galeria onde quase só faziam performance e instalações, ele foi convidado para fazer uma programação para o Pompidou e fez um festival numa sala do Pompidou de performance portuguesa. Daí, lembrei-me de cantar, não propriamente por achar que era um cantor. E a partir daí, sobretudo o Zé Ferrão achou que podia fazer mais letras, então surgiu o Repórteres Tráfico. Eu saí quando estávamos na promoção do primeiro CD do Repórteres Tráfico. Já existíamos há pelo menos cinco anos. E, pronto, saí com aquelas fases de stress, quando as coisas estão a correr bem, às vezes as coisas complicam-se, em vez de... e preferi sair. Mas continuou sempre ligado, nomeadamente, com a outra borda, não é? Agora continuamos a... e fizemos três discos, três CDs, e a coisa funciona muito bem. Não sei se é por darmos poucos concertos, mas acho que vamos durar muito. O que ajuda muito a ter ideias é trabalhar. Normalmente as ideias nascem de umas exposições para as outras, não é? E por coisas que vão acontecendo. Há sempre um eco que vai fazendo as coisas surgirem. Por exemplo, esta exposição parte de peças que já existiam e que eram parte de uma exposição que eu fiz no Museu Grão Vasco, a convite do António Filipe Pimentel, na altura que era o diretor do museu, e o ponto de partida era o próprio Museu Grão Vasco. No Museu Grão Vasco eu escolhi a pintura mais conhecida do Grão Vasco, o São Pedro, e parti da ideia da cadeira de São Pedro, a Cátedra de São Pedro. Usando este sinónimo Cátedra, há outras relações que se estabelecem, nem que seja superficialmente, com a ideia de Cátedra, Universidade, Cadeira, noutros sentidos. Para aqui, a princípio, quando o Carlos Antunes me convidou, pensei, olha, eu não tenho nenhuma possibilidade de fazer uma exposição em breve, e depois comecei-me a lembrar destas peças e como elas ficavam bem numa relação com a ideia de espelho. E eu pensei que encontrava neste contexto do ciclo espelho, do ciclo de arte de plástica de Coimbra, uma forma, uma moldura, um contexto, para que os jogos que já estavam potenciais nestes trabalhos surgissem mais, então, na ideia de espelho, duplo reflexo, sombra. O processo de concepção tem a ver com este jogo de ideias, a que não é indiferente o contexto em que se mostram as coisas. O processo de concepção tem a ver com este jogo de ideias, a que não é indiferente do ciclo espelho, do ciclo espelho, do ciclo espelho. Nós, quando estamos a fazer uma performance, estamos a representar uma pessoa, a ideia de pessoa. Não somos só nós, nem somos atores. Somos autores e atores ao mesmo tempo. Um artista poderá fazer este sapateado numa performance mal. Ninguém vai julgar, acho eu, a qualidade do sapateado de um artista que está a fazer essa performance, poderá julgar que sentido e que interesse tem a decisão dele fazer, neste contexto, um sapateado. Tive esse receio, e por isso é que fui pelos procedimentos normais, pedi autorização ao reitor, ao reitor da Oceada Santos. Não sei se houverá havido alguma perplexidade, que eu acho absolutamente legítima no princípio, mas não houve de todo, e nem eu, nem eu, quer dizer, não durou, pelo menos, se houve. E eu também, apesar de achar que era um risco, podia ser um risco, nunca, nunca, não ficaria nada contente como há pessoas que ficam contentes com isso, não sei, imagino que possa haver, em ser considerado um provocador, um irreverente, que é uma coisa, normalmente, que as pessoas gostam que os artistas sejam, mas não era propriamente essa, aquilo foi feito com convicção e com, e para juntar essas realidades todas, e achei que era, que era um, não podia desperdiçar essa, essa potencialidade, não é? Uma coisa que eu também gosto de fazer nas exposições e nas canções é criar uma espécie de situação que é quase uma ficção, ou uma, ou que podia ser confundida, eventualmente, com uma coisa que podia ser um argumento de um filme, que é uma canção em que alguém tem um telefone na orelha que nunca para de tocar, mas já nasceu com o telefone, e não consegue atender, o telefone que está dentro da orelha não consegue atender. Portanto, criar essa perplexidade, que tem uma coisa, de facto, dentro da cabeça, mas não se consegue atender, mas tem-se. Portanto, eu pensei que isso pudesse ter alguma coisa a ver com a arte, ou pelo menos com alguma maneira mais ou menos romântica de ver a arte. E, ao mesmo tempo, é como o Dushan dizia, é um poema em prosa, no sentido em que, ou um escarrador de prata, em que é uma coisa, ao mesmo tempo, poética e muito concreta. É uma excrescência que se tem. Um corpo a extrair. Quando andamos sempre nessa, nesse jogo, e por isso é que, por isso, não é? Por muitas das coisas, porque o importante pessoa é tão bom, não é? Cada vez que eu tropeço no importante pessoa, fico pasmado, não é? Quando ele diz que não é Natal, tem frio nos pés, não é? É esse lado muito cru, muito quase antipoético, que torna a poesia mais intensa, não é? E não há nada mais estranho do que a objetividade, não é? Quer dizer, às vezes nós pensamos que a objetividade é uma coisa, é objetivo, quer dizer, é esquemática, é simples, é nítida, enquanto que o que é objetivo é o que não é filtrado pela nossa subjetividade, quer dizer, também não sei como é que, não tenho acesso ao que é objetivo, porque eu não consigo deixar de o filtrar. Quando nós filtramos, traduzimos, simplificamos, encontramos uma maneira, porque o mundo objetivo, nesse sentido, todo o mundo que há para abarcar é pura possibilidade. Eu nunca vi o que está aqui, mas vou fazer um bom dia. Eu também vou fazer um bom dia para se levar. Tudo bem, só o que é? Bom dia. 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 Amém. 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 A fotógrafa Susana Paiva apresenta o primeiro objeto em torno das possibilidades de diálogo entre a fotografia e o texto teatral, resultado de uma colaboração entre a oficina e a Companhia das Ilhas. Esta primeira edição reúne um pequeno ensaio fotográfico, original de Susana Paiva, em diálogo com o texto de Pedro Eiras, Bela Dona. A obra reúne assim, além de um exemplar do livro, Bela Dona e outros monólogos, de Pedro Eiras, seis fotografias originais, impressas como pigmentos de tinta em papel fine art, devidamente numeradas e seladas pela sua autora. As edições off-scene são limitadas a dez exemplares, mais três provas de autor, constituindo-se assim como livros de artista. Feio. Feio é a minha imagem entre o meu espelho. Estico os fones. Quero no vestido. Eu cresço enorme, maior do que a casa. Eu rompo o telhado. Eu morro de fome. O projeto Bela Dona, que eu resolvi graficamente tratar como B, depois, entre os parentes, ela, dona, de alguma forma, já indiciando uma apropriação, mas ao mesmo tempo transformação, daquilo que era a Bela Dona original, nasce, de facto, da minha convicção que a fotografia de espetáculo tem sido, até à data, reduzida a um campo de possibilidades muito inferior ao verdadeiro campo de possibilidades. Quando eu ouvi, há cerca de um ano, precisamente no Dia Mundial do Teatro, ouvi que a Azul Cobalto Teatro, que é a coleção da Companhia das Ilhas, ia começar a editar frequentemente autores, dramaturgos portugueses, pensei que era a altura certa para propor um projeto onde a fotografia e o texto teatral pudessem, de alguma forma, dialogar. O que é que me passou pela cabeça? Aquelas coisas que passam pela cabeça das pessoas que trabalhavam há muito tempo neste território, não é? O que eu pensei foi fazer uma ligação direta entre o texto teatral e a imagética que se pode construir em torno desse texto teatral. E foi isso que eu propus ao Carlos Alberto Machado, usando essa coleção da Companhia das Ilhas e elegendo, nessa altura, o primeiro livro da coleção, que era o livro do Pedro Eiras, Beladona e outros monólogos. Para já, já conhecia a Susana como fotógrafa, de quem sempre gostei bastante. A ideia de juntar... O teatro tem uma parte muito importante. Há na história do teatro uma parte muito importante, que é a nossa espetáculo, claro, o texto, quando há, e depois há uma mini história paralela dos grandes fotógrafos de teatro. É curioso, até em Portugal tivemos grandes fotógrafos de teatro, agora não sei, não conheço, e, portanto, associar um texto, um espetáculo, que já tinha sido feito, com a atriz Renata Portas. E, mais a fotografia, aquilo de repente casa tudo muito bem. Eu considero que sou uma fotógrafa que se edificou através da prática fotográfica, não só no território do teatro, mas também toda a reflexão teórica, toda a aprendizagem, toda a metodologia, foi desenvolvida nesse campo. Esta proposta só existe porque, de facto, eu tenho essa história de vida, e que não existiria de uma outra forma, porque não seria uma coisa evidente. O texto é um texto maravilhoso. A história é uma história que, naturalmente, é bastante complexa, mas de uma forma muito sintética, muito sumária, posso descrever como a de uma mulher que deseja ser amada e ter, de facto, um pretendente, até por uma questão de valorização social, e que, para se tornar mais bela, põe beladona na vista, nos olhos. Nas circunstâncias em que ela põe beladona, de facto, há a frequência de um baile, baile onde há um massacre, à qual ela assiste, estando temporariamente cega, porque esse era o efeito imediato da beladona. A grande riqueza do texto parte realmente é essa descrição muito vívida desse massacre processionado sem a ajuda da vista. A metodologia, basicamente, foi tentar encontrar uma forma metafórica que me aproximasse da possibilidade da cegueira. E, para isso, tenho-me de uma ferramenta um bocadinho atípica, não uma máquina fotográfica muito habitual, mas um equipamento de uma outra tipologia que me permitiu criar as imagens sem nunca ter visto as imagens que criei. E, portanto, na altura em que estava a fotografar, eu era tal como a protagonista do beladona, cega. Então, em termos formais, o projeto, de facto, na Génese só contemplava um objeto, que eram dez caixas com distribuição comercial, que reuniam logo à partida um conjunto de informações, eu depois já falarei um bocadinho aqui da questão da tampa, que me pareciam fundamentais. O primeiro tinha, de facto, a ver com a necessidade de inclusão do texto do Pedro Bairos. Daí, obviamente, a Companhia das Ilhas estar, de alguma forma, envolvida neste projeto, porque ele inclui a edição da Companhia das Ilhas, que eu, naturalmente, pedi ao Pedro, com grande gentileza, que assinasse, e, portanto, todos os livrinhos vêm assinados pelo Pedro Bairos também. Foi deste texto, do primeiro texto deste livro, do beladona, que, de facto, saiu a matriz contextual das imagens. E, depois, a caixa contém, então, as seis imagens que eu achei que era o número certo para materializar este trabalho, logo à partida as pessoas percebem que estamos perante uma estratégia imagética que não é habitual. Uma das coisas que eu achei fundamentais foi incluir nesta caixinha o processo, para que as pessoas percebessem como é que isto nasceu, quem é que esteve envolvido, e, portanto, dotei a caixinha de um suporte digital, onde vem gravada essa informação, e transformei cada um destes objetos num objeto único, ao fazer um conjunto de polagens que reúnem tanto texto como fotografia, e que, de alguma forma, também remetem para o universo do próprio texto inicial. Para mim é muito importante esta ideia da convocação do público, da implicação do público nos discursos artísticos. Daí ter criado, realmente, este notebook, como achei que as pessoas, naturalmente, se calhar iam querer ter acesso a algum tipo de informação visual, juntar-lhes a série, agora não em imagens fine print, com papel de uma certa qualidade, autenticadas e assinadas, como os que estão na caixinha, mas umas edições mais fáceis e mais económicas, para que as pessoas pudessem ter este material consigo. Eu penso que a Suzana tem trabalhado nos últimos anos um pouco nessa perspectiva. é quase que cada trabalho é uma impressão digital que também é quase de, não gosto da palavra, mas do comprador, aquele que toma posse em pleno sentido do objeto. E isso, penso que, faz daquela, da pessoa que adquire a coisa, também um co-criador. Eu descobri uma coisa que, para mim, pronto, felizmente, é muito benéfica, que é, eu gosto de fazer pesquisa, eu gosto de experimentar, eu gosto de desafios, não é? É um género, é um género de mecanismo, um bocadinho, de subsistência, que não é só funcional, não é? Mas subsistência intelectual. Eu preciso, efetivamente, de pensar, de equacionar, de experimentar e de encontrar novas problemáticas, novas questões, para, efetivamente, continuar a ter vontade de criar. Hoje ficamos por aqui. Obrigada por ter ficado connosco. Marcamos encontro no próximo programa. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto